Pois é galera, e aconteceu o tão esperado Ah, de Matheus e a Isabela Acordei agora, vi esse vídeo E olha aqui Aconteceu o tão esperado Ah, dele Apesar que eu já acho que eles já tinham feito isso no quarto, né? Mas agora Mostrou tudo de vez, né? Aconteceu, talvez Romântico, né? E fala Se fosse pra eu Já tinha tebejado Há 50 milhões de anos atrás? E aí galera, deixa nos comentários Se vocês shippam ou não shippam esse casal Agora casal confirmado, né? E diga de se passagem, finalistas Do Big Brother Brasil Pronto, já deu Casal formado Talvez aí Num Vamos pra final mesmo E aí, e a Denisiana, hein? O que é que faz com a Denisiana, hein? É, Denisiana, você deu um pé na bunda do homem lá dentro do realte? Você falou vaza Não quero mais ficar com o Tchê Aí o Tchê foi lá e pegou Quem? Pegou a A Curumi? A Cunha? Eita, meu Deus E a Cunhara, um beijo, hein? Pai do céu Deixa um like, deixa um comentário E fala sobre esse beijo aí Que rolou aí E aí